Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmara tel. Opa, beleza meus amigos? Agradecido a Deus, né? Por ele permitir que estamos aqui agora fazendo esse trabalho. Agradecido ao nosso anjo que nos auxilia e agradecido a vocês que estão sempre aqui com a gente, né? Nos apoiando e nos ajudando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Nós estamos para fazer a investigação neste local aqui, gente. Não cheguei muito perto, mas depois a gente vai mostrar. É um buraco muito fundo aqui, né? Eu acabei de sair do trabalho, a gente já veio direto para cá. Mostra em volta, amor. Olha, dá uma olhada aqui o terreno, né? A gente ainda demorou um pouquinho para chegar porque as estradas estão um pouco ruins, né? Porque choveu muito. Mas como aqui não é muito barro, então deu para a gente chegar até no local, né? Olha, aqui tudo mato, né? E a mulher que me convidou para fazer essa investigação, ela disse assim, para me ajudar o esposo dela. Porque ela sente que o esposo dela está sofrendo. Ele desapareceu de casa, ele foi trabalhar e ele trabalhou assim o dia todo. Foi comprovado que ele trabalhou e ele saiu do trabalho para ir para casa. E não retornou para casa. E ela achou que ele tinha separado dela, tinha deixado ela, ido embora, abandonado ela. Por quê? Eles procuraram, procuraram, não encontraram. Gente, depois de três meses eles encontraram só os ossos dele aqui, nesse local aqui. E por que que descobriram que era ele, né? Porque fizeram os exames. Por quê? Parece que são da arcada dentária, essas coisas, né amor, que ela falou lá, né? Ele foi enterrado nesse local. Foi tirada a vida dele e ele foi enterrado nesse local. E como aqui a terra é muito solta e diz que chovendo muito, como a água bateu e foi tirando a terra aqui do barranco, foi tirando, foi tirando, e conseguiram ver, né, um osso, né, de humano e chamaram a polícia. E a polícia foi procurar e estavam todos, né, os pedaços dele aí aqui, né, dos ossos. E ela entrou em pânico, em desespero, porque ela ainda pensava assim, eu acho que ele me abandonou, foi embora, né, arrumou outra mulher. Diz ela que preferia pensar assim, vai dizer ela que dentro dela, né, às vezes dizia, pode ser que alguém fez alguma coisa com ele, e realmente. E ela diz que sabe que ele está sofrendo, né, porque ela sonha muito com ele. Ela achava que quando ela sonhava com ele, era porque ela gostava muito dele e ele tinha abandonado ela. Mas ela, mesmo ela sabendo aqui, ela continuou sonhando e ela fala, ele precisa de ajuda. Nunca descobriram quem fez isso com ele e é por isso que às vezes, né, gente, muita gente me chama pra fazer o Spirit Box, né, pra ver se tem alguma revelação, né, se esse espírito quer revelar alguma coisa, se ele tá precisando de ajuda. E a gente vai em lugares que tem relatos de assombração, porque sabe que tem espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Hoje nós estamos aqui, neste local, e é um local onde eles falam que é assombrado, e ela não sabe se é porque eles falam isso, porque ele foi encontrado aqui, né, mas hoje nós vamos ver se realmente tem um espírito preso aqui, se é o dele ou outro espírito, né. A gente vai ligar o K2, e se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, esse canal aqui, ó, é meu canal secundário, junto com meu filho. E a gente agradece de todo o coração que Deus os abençoe. E a gente saiu do trabalho direto pra cá, por isso, já tá anoitecendo, né, irmão? Tá escurecendo. Mas graças a Deus conseguimos chegar cedo, porque chegar de noite, nesse local aqui, ó, a gente não pode chegar muito perto, porque ele tá esbarrancando, né, irmão? Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui pra ajudar, não queremos afrontar, é com todo o respeito. Nossa, mas é horrível, né? Mostra lá pra você ver, ó, esbarrancou. Ela disse que seria aqui, ó, foi aqui na beirada, aonde esbarrancou. E naquela beirada, assim, ó, tá vendo? É aonde as pessoas começaram a ver os ossos aparecendo. E por isso que chamaram a polícia, porque viram que eram ossos de humano. Misericórdia, né? Tá dando sinal, né, irmão? Ó, já tá dando sinal, não vou descer lá, não. Cuidado aí, no chão, pra não... Ó, tá vendo? Tô. Eu ia descer mais pra baixo ali, ó. Mas tá dando sinal aqui, então não precisa descer não, gente. Eu tô com medo de descer ali, eu vou confessar a verdade pra vocês. Eu tenho medo de ir nesses lugares, assim, esbarrancar, né? Ó, tá dando sinal. Vamos pegar o... O espírito gosta? Você vai iniciar aí, irmão? Vamos. Com toda licença e com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, ele está aqui agora? Sim, né, irmão? Você pode me dizer o seu nome? Quero te ajudar. Jânio? Oi, Jânio. Ô, Jânio. Você pode dizer pra mim se você é o homem que foi encontrado o corpo aqui, enterrado? Neste local? Eu sinto muito, tá? E... Só quero. O que que você quer? Que você saia. Que você saia? Você quer que eu saia daqui? É isso. É isso. Ô, Jânio, foi sua esposa que pediu pra mim vir aqui. Ela pediu pra mim te ajudar. Tá bom? E eu quero muito te ajudar. Você não me ouviu? Eu ouvi, Jânio. Mas eu vim pra te ajudar. Você podia dizer pra gente o que aconteceu com você nesse local? Por que tiraram sua vida nesse local? Pode falar? Gente, um bicho. Pela máscara. Parece que ele falou que não pode dizer. Você não pode dizer quem fez isso com você? Foi ruim na vida. Foi o quê? Foi ruim na vida. Vingança? Hã? Fizeram uma vingança com você? Foi isso? Vingança. Foi. Por quê? Você já tinha feito mal pra alguém? Eu tinha feito mal. Eu tinha feito mal. Qual o mal que você fez, Jânio? Você pode falar pra nós? Pra mim. Matei? É. Você matou quem? 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 O sogro dele? Hã? E o filho? E quem mais? E a esposa? Hã? Você matou o sogro? O sogro? O irmão da mulher e a mulher? Ô. Ele falou o sogro dele, né? Hã? Dele quem? Hã? Dele quem? É da pessoa que te matou? Que você matou o sogro dele? O filho e a mulher, né? Hã? O sogro, o filho dele e a mulher. Acho que foi assim, né? Então não era dele. E você fez isso por quê? É. De quem ele tirou a vida. Pode falar? Você pode falar o porquê você fez isso? Dinheiro? Dinheiro. Ah, você recebeu dinheiro pra tirar a vida dessas pessoas. É. Recebeu dinheiro, irmão. Senhor. Por isso que você não quer nós aqui? Por isso que você tá preso nesse local? É, ele falou. Tá preso. Tá preso aqui. E você não tem arrependimento do que você fez? Não. Não. Não? Não se arrependeu? Você matou pessoas inocentes, né? Por dinheiro. Você não se arrepende? Nossa, amor. Não se arrepende? Você não quer ajuda? Não. Não. A gente tá aqui pra te ajudar. Eu sinto muito, né? Eu vim pra ajudar. Não tô aqui pra julgar. Apesar de ficar bastante chocada. Porque isso choca a gente, né? Não tem jeito. Mas... Se você quiser ajuda, eu vou te ajudar. Não quer. Não quer. Não quero. A sua mulher sabia disso tudo que você tinha feito? Não. Não. A mulher dele não sabe que ele fez isso. Onde você conheceu ela? Foi no local que você fez isso? Não. Ah, então essa cidade que você fez essa barbaridade, você não conheceu a sua mulher lá? Não. Não. E você conheceu ela em outro lugar? E ela nunca soube dessa barbaridade sua, de maneira nenhuma, nem desconfiava. Preciso saber certinho, né, moça? Não sabe. Que ela me desculpe, mas eu preciso saber. Olha aí. Não sabia. Não sabia. Nem desconfiava, hein? E ela sofrendo por você, né? Vocês não têm filhos, né? Ainda bem que ele não teve filho com ela, né? Ela tava sofrendo mais ainda. Não sei como ela vai receber essa notícia sua, né? Saber que você fez isso, né? A gente tá chocado também. Mas como eu já disse, se você quiser ajuda, eu vou te ajudar, né? A gente não tá aqui pra julgar. Isso. Você quer ficar aqui por quê? Olha aí. Pode falar. Falou, Rose, hein? Aham. Vingança? Vingança. Ele quer se vingar, mano. Você quer se vingar de quem? De quem gerou a sua vida? Sim. Você não consegue se vingar da pessoa. Viu? Ele falou, eu vou. Eu vou. Eu sinto muito mesmo, né? Eu te ofereci ajuda. Vim feliz, porque a gente fica feliz quando chega no local e toca no K2. A gente sabe que tem um espírito precisando de ajuda. E eu sofro muito quando ele não quer ajuda. Muito se mexer em você. Muito, né? É. Olha aqui, a gente quase ficou e atolado, né, amor? Hum. Mas chegamos até aqui porque a gente quer te ajudar. Viu? Não quer. Ninguém quer ajuda. Viu? Pode ir. Olha, eu sinto muito, né? Porque... É o nosso anjo. Nosso anjo, amor. A voz do nosso anjo. É a voz. Ele mandou deixar, amor. É a voz. Olha, ele falando o que o anjo falou. Para ali. Viu? É, para deixar. Ele conheceu a voz do anjo também, né? A gente sente muito, né? Mas a gente vai ter que deixar o local. É. Porque ele disse para a gente deixar. Ele só conversou com a gente, não está nos ameaçando, né? Mas o anjo nos orientou para a gente deixar, né? É. E... E se o anjo falou. É. E nós temos que obedecer. Porque o anjo, quando ele sabe que não tem jeito, ele avisa a gente, né? Pelo menos para a gente não ficar insistindo. Vamos, então? Vamos. E eu agradeço ao nosso anjo. De todo o nosso coração. Amém. 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 Vamos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus. E a gente vai embora com o coração partido, né? Amém. 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 Seja feita Na terra como é No céu Deixe o céu descer Na terra como é No céu